RUN, 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 AUTILA, SONHABRI É OGM, no beat, emplacando mais um 100 mil habitantes, 100 mil sonhador O sonho distante e o sol que brilhou Meu povo carente, coração valente Olhai por nós, Senhor Criança sorri, criança chora A mãe ignora, pra não chorar mais Na escola da vida, a minha coroa Foi minha professora, com ela eu aprendi mais Favela é favela e tem em todo lugar Eu vejo barracos e sobreviventes O menino só quer um mundo de paz E um mundo de pai, presente Mataram leão por dia, nós é correria Outros mano na ripa, sobra sorte Salve nação, zona sul e região Mas tá com Deus e não há caçote Paraisópolis, coração de mãe É o berço dos maloqueiragens Gueto é gueto, só muda o endereço Vendo sofrimento e mais felicidade Paraisópolis, coração de mãe É o berço dos maloqueiragens Gueto é gueto, só muda o endereço Vendo sofrimento e mais felicidade E na favela mais um dia amanheceu Eu ouço o grito de criança ali brincando Aquele som trilha sonora de esperança Ali nós nasce, ali nós morre, mas morre lutando A luta é pra recuperar a bandeira do Brasil Que foi machada, picotada, jogada no vento Ou pra tramada e trolatada quando rola o vento Vendo até a mesma terra que gera alimento E o paraíso que um dia eu desejei pra nós Eu pedi a Deus que olhasse um pouco pra nós Que a liberdade cantasse que nem a minha voz A voz da favela Paraisópolis, extremo sul de SP Grão de metrópole, o paraíso da lá de nós Zona sul, zona sul, zona sul, zona sul, zona sul, zona sul Tá no meu coração, quebrada de mil graus Tenho várias lembranças quando criança Vários mergulho na represa de Guarapiranga Ouvindo o zói de gato, fábrica de bico Quero ver pegar o genético mito O bom lugar se constrói com humildade E é bom lembrar, Brooklyn Bala no moletom, moleque marrom, era do Capão Tinha pé no chão, firmeza, dois tiros na cabeça Falou que foi engano Ele só tinha 13 anos Esse é o cenário dentro das favelas Da ponte pra cá é tudo diferente E o sol quase nem bate dentro das vielas E quando chega a noite O único privilégio dos menores é jantar luz de vela Chuva com ela fora, madrugada fria Eu aqui pensando em moda de vida Sempre agradeço de joelho Perdi vários parceiros nessa rua sem saída Paraisópolis, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade Paraisópolis, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade Oração do gueto, puro e verdadeiro Deus é o dono do lugar Eu só quero color Os labirinto da favela Cura cicatrizes e as sequelas Face a face com o subúrbio Peço direção Vai eu já fiz a minha oração Guiar os meus postos, me livrar do laço do mundão Nós não vai ecoar e nem desanimar Desigualdade no olhar, eu tô da ponte pra cá Nós sou menos e nem mais Resposta ao tempo atrás A pátria amada e idolatrada De uns anos, decepcionada E pro meu povo Jesus Cristo a salvação Deus me deu as as pra voar E visão de ordem E meia escuridão A pátria amada e idolatrada De uns anos, decepcionada E pro meu povo Jesus Cristo a salvação Deus me deu as as pra voar E visão de ordem E meia escuridão Parará 17 pegar Baile de pavela Então vamo comemorar Que a vida é curta mas é bela Prometo o momento não deixa o tempo passar Entre a paz e a guerra Nossa bandeira eles fazem de tudo pra manchar Como eu vou explicar pra mãe daqueles nove jovens Que os filhos morreram em baile funk por abuso militar O mesmo funk que toca aqui na comunidade Também toca em frente as faculdades Então me diz parece que não vai mudar Quem tem função de proteger tá exercendo a de matar Fases deixaram sequelas mas vida que segue Vou levando a vida até que ela também me leve Do que te eu vou partir pra 17 Se não gosta não conhece se conhece nunca esquece Extremo suze Onde tudo acontece Aqui o filho te olha e a mãe não vê Adeus faço minha prece Leve o tempo que leva Eu sei que a favela vai vencer Extremo suze Onde tudo acontece Aqui o filho te olha e a mãe não vê Adeus faço minha prece Leve o tempo que leva Eu sei que a favela vai vencer Vim buscando a felicidade que foi tomada Aqui pra conseguir eu caio pro crime eu trabalhar Vejo menor de doce Já com amê tipo doce Fraquejando e preocupando a coronha em casa Se bem que o funk é uma forma de combustível Que me faz querer vencer Que clareia meu caminho Minha favela é meu lugar Tá comigo desde o início O que basta é sonhar Pra chorar tem mil motivos Gigante sou guerreiro Distante e próximo ao mesmo jeito No morro é só desejo Do que teu sou herdeiro Gigante sou guerreiro Distante e próximo ao mesmo jeito No morro é só desejo Fé em Deus, paraíso, polis Chuva de bênção na grande metrópole Só o necessário deixar nós felizes Nossa luta não vai acabar aqui E o sistema dificulta, não custa Executores benefícios lá pro gueto Se eu não for na labanta, se frustrar E a molecada enxerga nós como um espelho Sobe na loja porque já saiu o sol E a nossa vista é mais linda que o Morumbi E na favela se moscava em cerceirão Já faz um tempo a paz reside por aqui Fim de semana estrada no futebol Vários menor tá querendo ser MC E a molecada vende bala no farol E mais um dia amanheceu Mas parecendo ontem E nós sonhando com uma nave linda E a favela mas não tá gigante Se eu descontar mas não tô na credito E tu vai ver O mundo linda e faz nós viver Mas a favela se também é lutar Sou pé no chão e se for pra querer Disposição aqui não vai faltar Se for pra ser seja por merecer Ó meu senhor que vem abençoar Se uns tá precisando ver pra 3 Vou pôr na pista e pôr pra acelerar Do alto da favela tem uma vista linda O mundo é lindo e eu posso provar Hoje não falta nada pra mãezinha Prometo nunca mais irá faltar Um paraíso então acende o da forte É pé no chão e descalço na rua Poucas ideia e foco no copo E foco no copo Um pedacinho do céu Feliz e cruel Mas veja lá que o paraíso é chique Pessoas felizes e um passado triste E não trampar no pique Afim de viver bem Eles entram aqui de fachada Conversa feiada Pra se promover Eles matam nossas crianças Ambição e ganança Faz o povo sofrer Pisa com a filha dos bacanas Tá de quinta a domingo Vem aqui se perder Quando eu tô no seu traficante Eu tava no baile park Me mata pra quê? Dona Lurdinha Acolhedora E aquele cheiro de café de manhã cedo No céu de pico o Max canto hoje tá cheio E pras crianças um futuro mais amenor Parará, parará, eu vou Aonde eu me sinto em casa? Aonde eu acho o asking na brasa? Aonde se quiser te levo lá? Parará, parará, eu vou Aonde eu acho o asking na brasa? Aonde eu me sinto em casa? Aonde se quiser te levo lá Te levo lá E que chove a prosperidade na biela e peito Falhando saber lado de saúde e dinheiro Menos violência e menos preconceito É o sonho de quem da periféria veio Que Deus me guarde, pois sei que ele não é neutro Vive os ricos, mas ama os que vêm do gueto A vida na quebrada é diferente do apartamento Mas morador ainda sonha com paz e sossego De ver as crianças vivendo sem medo Azul sem presença e atiroteia as pessoas Sem fome de armário cheio Um país de igualdade menos desemprego Sem reta de racismo sobre branco e preto Acima de tudo humildade e respeito E que da mesma forma que a raça do site A comunidade também tenha poder financeiro Favela, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te entender Favela, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te entender Paraisópolis, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade Paraisópolis, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade É o GM, um beat E pra cano mais um Diretamente é Restante Love Fuck E aí, Davids Love Funk Cê é louco, hein, cachorreira Mas isso não, cachorro Que ela é capa da sex, capa da playboy Desce na favela só pra dar pra nós Vou passar de poste esse ano novo Um tapa na cara desses invejosos Tá tonta Tá tonto Ela tá puxando meu cordão de ouro Do lixo ao luxo, ora nós de novo Tá tonta Tá tonto Igual Fênix da Ciga, eu renasci de novo Com falta aconteceu, foi agora pouco Eu errei pra aprender, eu tive que passar sufoco Mas as navi importada, Deus me deu em novo Saca do gelo de coco, garrafa suíça Tô pisando um pouco na inveja de pumadizo Tô se encamando a vivarão e a toda maquiada Desfilando de sono até a mina do kit Eu não posso te corresponder Mas eu sei que elas querem o D De da cota vestido o Z Então rebola na sensação, bebê Que ela é capa da sex, capa da playboy Desce na favela só pra dar pra nós Vou passar de poste esse ano novo Um tapa na cara desses invejoso Tá tonta Tá tonto Ela tá puxando meu cordão de ouro Do lixo ao luxo, ora nós de novo Não perca a essência, mas poucos Deu assistência, ativo e fé Inteligência pra poder buscar e sonhar Pega a potência, saca as navidagens Só Deus que tá na providência leva tempo pra chegar Bota o GM pra rolar e aumenta o som Lá na favela tá mal, faz um só raiô Joga pra fora os croque e os cordão Já tava escrito quando Deus te desenhou E no comboio nós saímos de foguetão Fui de tijota e o cocó de CB mil É pra vocês que um dia desacreditou Colena quebra quem não queria se abrir Disposição pra ir pra lutar Ah, hoje a vida nós desfruta Ah, é só salseiro com as malucas Elas não cansa de garupa Disposição pra ir pra lutar Ah, hoje a vida nós desfruta Ah, é só salseiro com as malucas Elas não cansa de garupa Ela é capa da sex, capa da playboy Desce na favela só pra dar pra nós Vou passar de forte esse ano novo Um tapa na cara desses invejoso Tá tonta Tá tonto Ela tá puxando meu cordão de ouro Do lixo ao luxo, olha nós de novo Eu já nasci na cinza, sofri na vida Mas tamo de praxe firmão Fumo meu cigarro, sou simples de fato Mas minha humildade derruba o zói a um pé Chumpado no chão Cê querendo ou não Nós vamos derreter o motor da naveira Puta tem o peitão, paga de cabelão Vagunçou meu colchão E eu sou a vida inteira aí Nós tá com o GM, 30G do Melt Junto com o DT que foi liberado Levando vida de chefe Machando só paniquete Zé Povica e o Deus é pai, não padrasto Nós é o terror do sistema Atenção das queigas Venderam perto da linha, mas fazer o que? Nós nasceu pra contar um vento Comprar uns apartamentos Fumar 8G de gelo e machar os bebês Nós é o terror do sistema Atenção das queigas Venderam perto da linha, mas fazer o que? Nós nasceu pra contar um vento Comprar uns apartamentos Fumar 8G de gelo e machar os bebês Ela é capa da sexe, capa da playboy Desce na favela só pra dar pra nós Vou passar de porte esse ano novo Um tapa na cara desses invejoso Tá tonta Tá tonto Ela tá puxando meu cordão de ouro Do lixo ao luxo, olha nós de novo Olha nós passando de BM nova Essa não é do ano, é dois mil ano que vem Recalcado fala alto, se a povo ficou na sola Não tem que esse ano, o menor venceu também Eu já passei pelo elenco, venci com meu talento Hoje o menor escolhe a poste e o modelo Do vermelho e o preto, da saudade maloqueiro As mina que não queria, ficou meu dedo do meio Tá tonta Escolhido fui eu Tá tonto Hoje eu não acredito a moto No foco E blindado por Deus Para os que me derrubar Mas o meu Deus é bem mais forte Tá tonta Escolhido fui eu Tá tonto Hoje eu não acredito a moto No foco E blindado por Deus Para os que me derrubar Mas o meu Deus é bem mais forte Tá tonta Escolhido fui eu Tá tonto Não é bigode Aê O bagulho é muito louco, né? Eu até gosto Mas eu prefiro minha liberdade Nada vale mais que isso São várias gotas na minha casa Nem sei quantas tem aqui, mas eu sei que todas elas No final oi vai sorrir, quando a calcinha descer Quando o up quis cair, elas vão aparecer novamente por aqui Triplex, Master no RJ, duas mansão em SP Depois que come a gostosa, fui parar no SBT Mais tarde tem sessão no estúdio, minha rotina nunca para Sou um cara ocupado com uma vida bagunçada E elas ficam malucas, sempre sabe me perturbar pra me ver Se caso vem namorando, é só marketing B É só prende, cobre, não gasta, vencer ou vencer Um brinde a nós, aí meu truto, nós vem pegar meu copo Enche tudo, que hoje nós tá de marola, na planta de chocolate Sei que as coisas melhoram, ela vem por cima do pai Gemendo, não para e vai, dinheirão, mulher marola Fala, eu quero muito, tantas mais Dinheiro, mulher e marola, antes ela me dava bota E hoje quem bota é o pai Olha essa conta que eu sei que cê não se controla Toda vez que o Pix cai Fazer o que se os menino é ruim demais? Ela também diz que faz grana com o sal Que ela são boneco só pra ganhar a pensão do pai Ainda bem que mesmo cê no cachorro Não domestica do e sem coleira Não tremo em campo Nem bota o pé no pacaimbo se eu não tiver de chuteira Tá com revelação e com bola de hora Gordinho, ódio, eu me sinto o Ronaldo Fenômeno Tipo o Romarinho tirando com a cara dos porcos Pega meu copo, enche tudo, que hoje nós tá de marola Na planta de chocolate, sei que as coisas melhoram Ela vem por cima do pai Gemendo, não para e vai Dinheirão, mulher marola Eu quero muito, então traz mais E aí da Beats Love Funk Cê é louco, hein cachorreira? Faz mais isso não cachorro, assim as meninas não aguentam Devem tá ouvindo isso aqui tudinho mijando o Guaraná Eu não tô te entendendo É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma DJ Aladdin O gênio dos beats Na minha vida tive mesmo desafios Passei no vale e não pude murmurar Eu já nem vi nenhum deserto sombrio Mas sabendo que um dia ia chegar A marca da promessa Três do ventre marcada em mim No beco da favela Uma mãe gera mais um Davi É gastar se celebra Quem promete é fiel pra cumprir Cacês o que é de César Eu não vou levar nada daqui Minha casa é sua casa Mas você pode fazer Molará Conhece o coração do quebrada Põe pra fora tudo que não faz falta Na minha vida tive mesmo desafios Passei no vale e não pude murmurar Eu já nem vi nenhum deserto sombrio Mas sabendo que um dia ia chegar A marca da promessa Três do ventre marcada em mim No beco da favela Uma mãe gera mais um Davi É gastar se celebra Quem promete é fiel pra cumprir Cacês o que é de César Eu não vou levar nada daqui Minha casa é sua casa Mas você pode fazer Molará Conhece o coração do quebrada Põe pra fora tudo que não faz falta Diretamente Restante love fuck Do quebrada 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 É mais uma história de um quebrada Que foi em busca e batalhou Que vários falam não na jornada Mas a seguir ele levantou Pensa, tenta, contada de cara Que nóis tá blindado, olho gordo Certeza que vontade não passa Porque a boa nóis tru Hoje é só na bomba, lá e pra cá Sofrimento foi junto com o vento Deixar os menores refogados Não merece votar o talento Sou favela, eu sou, eu vi de lá Na minha mente sempre o pensamento De vencer e o sonho alcançar Vou na pé, sigo em frente Eu lembro de todos os momentos que eu vim passar Hoje vivendo e eu quero, não posso parar A luta é constante, vou seguir adiante Deixar, isso é melhor viver Fogar, lá que o sonho se apresenta Chorar, chorar Deixar, isso é melhor viver Fogar, lá que o sonho se apresenta Chorar, chorar Sorri, chegou a minha vez Deus riu tudo que eu passei Mas não deixei de sonhar Nem de acreditar Pata no pódio, tem que suportar o processo De foguetão, mas é coita na truta Com o parceiro na garupa que fechou e tava lá De talapta, eu conto com pouco truta Que acreditou nas músicas que nóis ia estourar Tudo começou na casada, tinha exaurado O bebê na palma, deu uma danosite Deixar de novo abençoado nas palavras Pra provar que Deus não faz É Ele que permite Todo processo leva a gente a crescer Sacada, garagem, olha como nóis tá Amigo e do que ajo, TT Tem que meter em marcha pra mim acompanhar Só tô num jogo falto por merecer Tive que perdi, pra poder ganhar Perseverança acredita em você Quem paga o pago, viu na chega Deixar, isso é melhor viver Fogar, lá que o sonho se apresenta Chorar, chorar Deixar, isso é melhor viver Fogar, lá que o sonho se apresenta Chorar, chorar Chorar, chorar É o GM no beat, emplacando mais um Curiga Cora, chorar 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 Directamente... Matt, chloro,ência Pestok, love, fuck Enfermedição De Jaladin O gênio dos beat Antes de te alçar a falar Alô? Lucas G? Ela tem um jeito que faz maloca se apaixonar Sabe do poder que tem tentando enfeitiçar Fala qual é o cara que te levou pra jantar Antes de tirar sua roupa Enquanto o tempo passa eu conto o placo Tira a mão, clé, gata, desce do salto Se hoje tem show, vou com o kit mais caro Giro de maloca só aliado Tô de Kennedy, Nike, Trajado Quando eu chego elas descem do salto Manda beijo e fumaça pro alto Deixando os bobos apaixonados Duas patriciana Benz Uma do Analy, outra lá do Morumbi Joga bala na Bombay Chega no bar, as mensagem no meu biriri Sem inveja ao de ninguém Fruto do suor e festa e hoje tamo aqui Acelera mais de cem Tu vai ver nós de foguete sempre por aí Nós, 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 tacando o sal, o cerô Ela joga o cabelo Ela quer contato, contrato, descontar dinheiro Iphone rosê da minha mina, no pulso dela tem uma jóia Negão só faz a função de uma louca quando ela desce até o chão e rebola Olha pra mim como pode Diferenciada, maldade deixa mais gostosa Baixo exala, maconha de fora, nós passa voado, abraço pra quem tá na bola Ou cansa no pulmão, moleque com pingentão Ela fala que quer dar um pião Me diz qual é a sensação Isso é tão linda, girl Ela é beautiful, girl Mas não vale um real Ela que é a menor MC Tá achando que eu sou o rugado Nós, tacando o sal, o cerô Ela joga o cabelo Ela quer contato, contrato, descontar dinheiro Nós, tacando o sal, o cerô Ela joga o cabelo Ela quer contato, contrato, descontar dinheiro Sexte de raca pra dar bom Sexte a gatona manda bem Flexível, joga se a capa Quer me fazer de refém Ela vai seduzir pra roncar Vai ganhar do Ivi, um Ivis Saint Laurent de Macan Vou sair por aí Grif, grif, joias no pulso Gastando, comprando, ganhando dinheiro avulso Justo, eu corri, eu suei, só eu que sei o custo Nós vai de zero a cem Ela não deixa pra se aproximar Maliciosa ela vem Tirando a roupa no particular Nós, tacando o sal, o cerô Ela joga o cabelo Ela quer contato, contrato, descontar dinheiro Nós, tacando o sal, o cerô Ela joga o cabelo Ela quer contato, contrato, descontar dinheiro Tá na cara que esse invejoso só tá criticando porque quer ser eu Como todas do Morumbi Meu talento veio de Deus Não é virou tentação pras bandida 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 E aí da Beats Love Funk Cê é louco hein cachorreira Faz mais isso não cachorro Assim as mina não venta Deve tá ouvindo isso aqui Tudinho mijando Guaraná Eu não tô te entendendo D-D-D-D-D-J de Bob Deus me disse assim Chora no começo Pra sorrir no fim Eu já escrevi a sua trajetória Ela coloquei barreiras no caminho Mas é pra dar valor nos seus dias de glória Vejo que a maldade vai te perseguir Mas saiba que tem a minha proteção Filho meu, a luta não vai desistir Vai buscar seu sonho, vai girar o mundão Só tem a fé que vai vencer Demonstre força e lealdade Deus tá aí pra escutar você Só precisei de uma oportunidade Vejo que vários querem vencer Sem demonstrar sagacidade Dobre o joelho pra tu ver Que as coisas mudam de verdade Só tem a fé que vai vencer Demonstre força e lealdade Deus tá aí pra escutar você Só precisei de uma oportunidade Vejo que vários querem vencer Sem demonstrar sagacidade Dobre o joelho pra tu ver Que as coisas mudam de verdade Que as coisas mudam de verdade É o lemos e o do bom Deus me disse assim Chore no começo pra sorrir no fim Eu já escrevi a sua trajetória Ela coloquei barreiras no caminho Mas é pra dar valor nos seus dias de glória Vejo que a maldade vai te perseguir Mas saiba que tem a minha proteção Filho meu a luta não vai desistir Vai buscar seu sonho, vai girar o mundão Só tem a fé que vai vencer Demonstre força e lealdade Deus tá aí pra escutar você Só precisei de uma oportunidade Vejo que vários querem vencer Sem demonstrar sagacidade Sem demonstrar sagacidade Dobre o joelho pra tu ver Que as coisas mudam de verdade Só tem a fé que vai vencer Demonstre força e lealdade Deus tá aí pra escutar você Só precisei de uma oportunidade Vejo que vários querem vencer Sem demonstrar sagacidade Dobre o joelho pra tu ver Que as coisas mudam de verdade Saber que as coisas mudam de verdade É o Lemos e o Duvão É o GM no beat Emplacado mais uma Emplacado mais uma Desacreditado eu já me vi Me insegurança me perdi a sonha A tia da igreja um dia chegou em mim Disse que tinha algo que Deus mandou falar Ela falou descansa que ele ouviu meu choro E a recompensa veio pela manhã Tive fé na promessa Foi pra putz touro Lancei uma goma lá no ar O ar Sentia sem chuva Velado vencer Dá um passo pra trás Que já tá chegando um par Achou que só vocês podiam obter Deus é perfeito no que faz E na quebrada de foguete é lazer Desmerecer jamais Só seleciona quem tava com você Que eu fui Varus ficou pra trás Prioridade é deixar a geladeira cheia Mas não deixo de sonhar com a meia meia Acelera e não breca Fé e foco na meia A gente planta pra depois vir a colheita Enquanto vários plantou ódio eu plantei amor Eu vi vários chegar no bode e depois ficou Tem dois lados da moeda Dê a César o que é de César Tacando fogo na inveja Eu tô mandando marcha na boneca Que eu vou Passar pra dar raspão na quebra Trompei uns trutas na vinhela Antes só era croix Hoje é motor melóis Na minha garupa um parceiro que heróis Vê se não chora boy Os menor tá boy Filho herdeiro não vai colar com nós Me lembro bem Quando eu precisei Só Deus me ajudou Eles viraram as costas Quando eu contei Dos sonhos que sonhei Eles rirão de mim Fique até sem resposta Quantos quer ver você no vale Só fé morta Hoje o homem de branco bateu na minha porta Esse homem era Jesus Ele me trouxe luz E disse filho vai ter uma reviravolta Lancei uma nave que abre até a capota Joguei a lupa e saquei a corda pra fora E a nave nós conduz Fiz o sinal da cruz Na minha vida é só ele que pilota Lancei uma nave que abre até a capota Joguei a lupa e saquei a corda pra fora E a nave nós conduz Fiz o sinal da cruz Eu tive fé Acreditei Busquei pra Deus Orei Pedindo proteção Fases e fases não desanimei Hoje eu passei Num lindo torpedão Na caminhada nós buscou Em meia luta Ao contrário de quem falou Lá na labuta Nós tá firmão como é que pode Coração forte de primordial pro gol Me fez e busca correr Me fez e busca correr atrás Mostra que também sou capaz De alcançar a nave do momento Passa de a milhão cortando o vento Me fez e busca correr atrás Mostra que também sou capaz De alcançar a nave do momento Passa de a milhão cortando o vento Passa de a milhão cortando o vento É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma Emplacando mais uma Diretamente é Restores Love Fuck Restores Love Fuck Diretamente é Restores Love Fuck Rarararar Odila Zambi Madruga propícia Passar com a nave na rua Sempre ando desposonando Da pano perrado De Prada Milano Mirando as bebê da rua Gatona pode vir Que hoje o bolso tá forrado Jogado Na pé de uma milha Que comprei do outro lado Vivo na loucura Agora que tô milionado Dinheiro na cabaterra Até o pouco enterrado É o bondido anonimato Minha coleção de carro É só nos melhores amigos Colecionando casacara em cada condomínio Assombrando a macana No toque tá o Joãozinho É a tropa do sigilo Vários bicos querendo saber O que nós tem O que nós faz Mas fica a dúvida Fala abaixo que quem tá passando É os cara do dinheiro Que coleciona imóvel Loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito E se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala abaixo que quem tá passando É os cara do dinheiro Que coleciona imóvel Loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito E se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Deixa vim Se envolve sabendo Que a madruga é louca E nós é mais louca ainda Enfim Dois trago na massa E a maldita pousadona Se aproximou de mim Bateu papo Veio de viagem Chegou hoje em São Paulo Quer conhecer meu lado maloca Viu minha foto no Instagram Viu minha foto no Instagram Desfilando de macan Comentou VT me nota Sei que a vida não é só flores Mas se existem dores Deixa o tempo mostrar Que se pra você eu fosse Um cara infiel Mas te faço gozar Vou de dois escape Que é baile na quebrada E o foguete sempre foi a atração E se ela avistar Que é nóis no toque Joga a cara de deboche Pra chamar minha atenção Pura lupa Maloqueiro bem conceituado Elas querem suar Com a tropa do SIGI Leva por Nós é artista Mas nós vem dos outros lados Contando dinheiro de placo Fala baixo que quem tá passando É os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito E se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando É os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito E se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Casco, letra, silhueta da linfeta Começou a jogar Cá minha meia cortando com uma roda pro ar Cá pura feita pelos D Que a cuspica escutar E entender que onde nós tá Eles não pode colar Minha caminhada foi louca E eu já tropei na boca Já vende balinha pras madame no busão Me revoltei, dei trabalho pra professor Depois que errei que eu entendi que não era bom Minha trapé foda nunca paga Pico não entende nada Como é que pode o maloqueiro tá com a plata Taca fogo e mete marcha Manda de chegar Quem patrocina hoje a firma milionário Que filho Trumbeio com o maloqueiro que era mesmo a brisa Trampava logo cedo e domingo a brejinha Pagode, sertanejo é o que ele mais ouvir E olha só que brisa Que filho Do nada esse parceiro começou tá vindo Com sonho de buscar e de mudar de vida Ninguém acreditava que ele alcançaria E olha só que filho Quatro vidro baixo chutando É nós que voa Folha tem de placa e na madruga Nós a sobra S.A.S.M.D. que torna elas mais loucas Nós levando uma mesmo com quem se incomoda Na pista Na tarde a milhão Fumaçando do bom Não tem preocupação Gastando de montão Perguntar quem elas quer acompanhar Nós fingirão mudão Correr sem condição De tarde a milhão Tocando um torpedão Deixa os maloca voar Elas quer se envolver com quem tem Vai além Te faz bem Sabe que é os cara do dinheiro Nunca achou alguém Tão além Dos que vem e que tem O bolso forte cheio de dinheiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Só na caixa e mete em marcha Firmar milionária Tuxando as cavalo e contando a bagaça É nóis que tá no toque Tô não mete logo cê sabe os bigode que fala Investimento no presente Pra garantir o futuro Cansado de andar duro Fiz graduação no CT Procedimento no instante Nós leva tudo sigilo e marcha no mundo Tacando fogo no Passou na tela A previsão é chuva de dinheiro O baque dos sete janelas Confirma que é nóis Sete lugar tanque de guerra As putas sentem o cheiro Os cinco estrelas Ambulante É o terror dos boy Manda fechar a casa de massagem Porque a tropa do sigilo Tá encostando o puto muto Passa da cara os bigode Machucro E pras puta que joga suja É o bonde dos lava-tudo Ração pra ter polvinhas Conquista que gera assunto Coleção de cilindrados Marico da zona leste O cartão preto Canta Mike O carro chefe Quem quiser fazer dinheiro Pega a pá e cava o cheque Fala baixo que quem tá passando É os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito E se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando É os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito E se a receita procurar Mas é filho de herdeiro É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma Vem de longe Com tudo aquilo que me consome Sabe que hoje cê tá com homem Tipo fumaça aparece e some Tipo aquela gata que pegou meu telefone Perdida na brisa procura Na brisa procura Meu corpo sei que é sua cura Meu amor eu não tenho culpa Se eu só te quis uma vez eu prefiro a da rua O beat rolando Marca de bebida manchada no banco Vestido pequeno Teus olhos castanhos Olhar de felina me diz por que tanto Então vem, então vem Mostra logo aquilo que me faz tão bem Ser a capa do meu seriado A mais desejada do cenário Vem tu me abandona e me prendeu nesse teu lado Às vezes de mim ela fala berre Mas também já vi ela fala mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha e cai de boca no meu pau O que eu e ela tem não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê no Zoli Mas quando a gente se tromba Bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe né? Como investigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão Ela desceu Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem beija lá embora Nem beija lá embora Eu acordo na ressaca e já couro com o outro Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem beija lá embora Eu acordo na ressaca e já couro com o outro Tô levando a vida bem melhor só Não quero ninguém também nem fácil Pró Pega nós no canavante No contato só as nantes Hoje eu quero você pra mim Amanhã se vai nem vou lembrar Só sei que alguém passou por aqui E deixou só pra dançar no ar Talvez nós se vê mais por aí Nossa cota é não se apegar Claras e vencer no camarim Tanta mina não deu pra contar Tô curtindo minha baile Então joga e não pare Vem por cima suave No conforto da nave Tô curtindo minha baile Então joga e não pare Vem por cima suave No conforto da nave Tô vendo ela dançar no íntimo dessa batida Tô vendo ela ganhar o coração aqui do cria Tua cota que eu te vejo por aí na pavelinha Passando e cantando com o sorriso que passeia Chega e tá solteira Troca a madrugada, esquece a vida alheia Curte sua vida de cego na cesta Joga a boot, esquece que ela é baladeira Então passa foto De frente o espelho no story Fala que hoje tá sem medo de bola Joga aqui pro maloqueiro Que hoje nós tá sem medo de ela Deixa ela viver a vida dela Coração aprende quando erra Mas ela tá na vó Mas ela tá na vó Cê tá vó com vontade Mas ela tá na vó Bota e se gosta cola na grade Mas tem tudo quesito que o normal Mais requerido que a roleta que o paypal Maloqueiro tá com as patias para pau Foram via pra ventuxa e a bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão Passa silicone na latajada Baseadão Fazendo salseira Revoada dos irmãos Rope de perversa e no colo Cê vacilou Tudo bem conhece espaço Nos bico pesa até que cê peça Entre sempre e saio Sempre aprendendo com os fatos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom anda sem deixe arrastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra assustar do vius maloca com fiap Com a cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra assustar do vius maloca com fiap Com a cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo O que era pouco eu vim girar Tempo passa, muda fato Senão já cansou de chorar Vou forgar em todos os lados Deixa o foguete furar Os menor tá avançado Chutando onde passa E a linda pede contato Cê batido no comando Que tinha na radial Um giro louco de malandro Na aventura semanal Vai seguir nossos planos Calculando no paypal Com dólar na baluta No palácio isso tá normal E... Hoje nos trajes eu vou bonito Pois é, quem diz que é Nóis tamo rico Peixão Um camarote do vitri Caste 20k de puta e whisky Ela vai jogando a cara Jogando pra cima sua ropa Pegou tem que te comem gata Fala no ouvido safá Não... Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do viu Os maloca com fiap Pica com a balona no giro Agora nóis tá de esportivo Tranquilinho Novo e conta numa beira Nóis é midi elas dos Mas tem umas que odeia Sei que é foda de aceitar O menor de panameira Numa doutor pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira O menor parto tipo jet Com a camisa do timão Na face, squaring red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Na cena nóis tá feroz Faz sacota e cavo cheque Não aceita facilita Quer viver a minha vida Jogado na favela Ninguém dava nada Dois anos depois tô de nuvem na gira Interesseira Não passa perna em malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escândalo Viu nóis por aí O disfarce na régua Picada de quebra De naves era tu chapa o peão Mas não vai ver nóis Conta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco pra pegar o busão Hoje no esporte tô bem mais confortável E na luta do dia a dia nóis se aprimorou Quem torceu contra eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar quando ver mais um que o neguinho lançou É que nóis tá bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé e agora É nóis que enforga Cantando nota Dias de glória Pois é Acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Com fia pica cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Com fia pica cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Cheiroso nos trajes Tocando essa auge Tô na zona norte As cachorra late No alto falante Ouvindo uma loqueiragem Muito ouro no barbante No giro na cidade Nos trajes mais bonito Noi fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrustido Se incomoda capoche Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progresso ativado A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumei lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice Nóis vai atracar bonito Do jeito que nóis queria Sem perdão Pra quem tirou Vai ver nóis brilhando Tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver o bom de bigode Com Deus e no cacassorte Vou dar um giro na norte Pra ver qual o esquema No beck exala Qualidade subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca Nas ideias sem leme É leme Pois é, pois é, pois é Comédia vota de ré Quede um praxe fuma Um na favela Com meus irmãos É normal os invejosos Invejar só quem é bom É comum Essas bandida Querem aproximação Pois é, pois é, pois é, pois é Tô geloso Elegane Didioto pela tira Reluzente no maciço Elas molha a calcinha Milhão na minha conta Sem a moto pela pista Embaçando na dos fadis Tacando o pão na... Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra assustar do viu Os maloca com fia Pica cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra assustar do viu Os maloca com fia Pica cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Acompanha aí Ao Golfo